E aí, galerinha do canal Bigodinho Com, beleza? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Bigodinho Com, seu canal de bigode. Pessoal, eu acho que tá acontecendo uma parada sinistra aqui nesse canal, viu? De uns tempos pra cá eu comecei a observar o seguinte. Todo dia que eu paro pra fazer um vídeo, às vezes eu começo a gravar de manhã, pra completar às vezes a noite, com mais calma. E aí, durante o dia, assim, já surge uma pergunta exatamente do que eu tava pensando em falar, do que eu já tinha começado a gravar. Então, assim, eu recebi dois questionamentos do Rony Design, lá no Instagram, né? João, qual é o Instagram do canal? Bigodinho Com, mesma coisa aqui do canal, aqui do YouTube. E do Whistler Souza, aqui já no YouTube, né? O Rony tava falando sobre, da mais dicas de quando o bigode tava sendo de muda cantando, ou cantando meio arrastado, como eu vou mostrar pra vocês o famigerado cantando. E aí, vocês vão escutar, eu vou falar um pouquinho, e aí depois a gente volta pra cá. Eu quero que vocês vejam o vídeo até o final, pra gente deixar de uma vez por todas, assim, da forma mais clara possível, que é ser indie, porque tem que estar estimulada, porque o canto vem arrastado, esse tipo de coisa. E do Whistler Souza, foi a mesma coisa, o bigode dele era pardo, cantava já firme e tal, ele falou que tá sendo de muda e tá cantando, voltou a cantar baixinho, embolado, né? E, pessoal, acompanha o vídeo até o final. Primeiro vocês vão ver o filme o Gerardo cantando, e aí depois a gente vai continuar esse bate-papo, beleza? Mas assim, da semana, acompanha o vídeo até o final. Ah, já não esquece de deixar o like, de compartilhar, tá? E quem quiser virar membro do canal, esses vão virar membro. Cara, no grupo de membros também vai acontecer umas paradas show demais. E não é só por mim, porque tem membro, os membros do canal são a galera diferenciada mesmo, viu? Galera diferenciada. Então, assim, eu quero ter... vai ter surpresa, vai ter umas paradas legais aí com o tempo. Quando eu tiver já em mãos, assim, tiver uma coisa mais concreta, eu vou passando. Ah, João, eu quero virar membro. Vira membro, corre na comunidade, vocês vão achar um link, aí vai parar num grupo nosso lá. Mas, galera, gente boa demais, que a resinha lá é legal. Acompanha o vídeo até o final, beleza? Curte aí o filme o Gerardo sendo de muda, e aí depois a gente continua esse bate-papo. Valeu! Este vídeo tem o apoio da TrincaPet, distribuidora Seta, marca recomendada por veterinários. Aí, galerinha, beleza? Pessoal, eu queria mostrar pra vocês como o filme Gerardo tá sendo de muda. Vamos ver se ele dá uns cantinhos aí. Porque tem muita gente... agora tá aí que saiu bom. Tem muita gente que fica muito preocupada, o cara fica se questionando porque o bigode dele saiu de muda. E tá cantando, às vezes, ruim, cantando meio arrastado, né? É normal a voz oscilar. É normal as notas começarem a oscilar. Por quê? Porque ele não tá com a serenha estimulada. O Gerardo passou uns quatro meses calado, desde que parou de cantar, fazer a muda, né? Ele tá enxugando a muda e tá voltando a cantar. Vocês tão vendo uma pena no rabo dele, ele torta. Então, infelizmente, ele, desde que chegou, tem essa pena. E eu já observei que já é a terceira, a segunda vez que ela cai aqui em casa. E ela nasce, tipo, ela é meio torta mesmo, né? Ela nasce pra fora. Ele tem duas penas tortas. Ele tem essa do rabo e uma no encontro da asa, né? Não sei o motivo. Provavelmente foi quando o filhote deve ter dado esse defeito aí nas pernas dele. Mas, então, assim, vocês têm que ter paciência, tá? O bigode, ele não volta cantando perfeito. Alguns, sim. Quando é uma muda muito rápida, depende muito do bigode, né? Se o bigode já estiver, tipo, saindo de muda, aquele bigode que, às vezes, não canta, mas ele já fica, tipo, demonstrando ordem. Então, assim, a testosterona dele vai estar mais alta. A serente dele vai estimular mais fácil. A testosterona mais alta, ela lubrifica melhor os músculos, né? E aí ele volta a cantar com mais facilidade. Agora, um bigode que realmente estava 100% calado, ele vai demorar mais tempo, né? Pra estar voltando à ordem, pra estar voltando à forma, pra estar voltando à mesma qualidade que tinha pra cantar. Bom, mas é isso, né? Ainda não tomou banho, ó. Mas tá com a pena meio arrupiada. Mas, assim, que terminou de crescer as penas, já tem uns 20 dias, já. Eu achei melhor tirar ele do lugar lá que ele fica. Deixei ele aqui perto do... 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 pra frente. E aí ele vai ficar... Vamos gerar a doscila muito canto, né? Então vamos ver como é que ele vem dessa muda. Eu acho que ele vai... vem com ordem. Porque ele já estava, tipo... querendo sair de muda lá perto das fêmeas, já... demonstrando ordem pras fêmeas, querendo arrumar confusão. Então... vamos ver como é que ele se comporta aí, nesse... pós-muda, né? Bom, mas é isso. Se acompanha o vídeo até o final aí, pra gente continuar conversando. conversando e pra vocês entenderem melhor essa questão de ser índio, que já tem vídeo no canal, mas vamos falar de novo, beleza? Valeu, pessoal. Tamo junto. Vocês viram aí a gente falando sobre o que é ser índio, né? E aqui eu não vou dar mais muita teoria, não. Eu queria deixar... uma... uma espécie de analogia, tá? Vou dar um exemplo pra vocês, que é a mesma coisa e aí vai ficar... fácil de todo mundo entender. Todo brasileiro gosta de futebol. O cara pode até não jogar futebol, mas ele gosta. Então vamos lá. Vocês já viram quando acontece... de um jogador... começo de pré-temporada, um jogador que tava vindo de lesão e durante um período ele fica fazendo, tipo, uma espécie de transição e aí quando ele começa a jogar o técnico, às vezes vai poupando ele os... vai botando dele os pouquinhos pra, tipo, pra não correr o risco do cara estourar. Você já bota o cara já de cara, o cara sente uma fisgada na panturrilha, no posterior da coxa, né? Normalmente não é assim. Com os bigodes é a mesma coisa. Aí tu imagina que em vez de ser a panturrilha, de ser o posterior da coxa do jogador, é a seringe no bigode, tá? Lá também é um músculo. Ele precisa ter estimulado. João vai estimular como? Cantando aos pouquinhos, tá? Vai cantando devagarzinho. Se teu bigode sai de muda, tu já força ele. Primeiro que, assim, pode ser que ele nem venha cantar direito, né? Já ri e pena, pô. Tu tira uma ave que ainda não tá pronta, coloca ela de cara, às vezes numa ave pronta, ou então tu começa a estimular, estimular ela ali. Às vezes ela não tá pronta pra aquilo, então assim, já cai pena de vez. Passar incêndio assim, pô, aqui não tá bom, tá? O que esse cara tá fazendo comigo, eu não tô pronto. O que que eu vou fazer? Eu vou me aquietar de novo. Fazer o quê? Vou arrear a pena, pô. Vou arrear a pena, ele se aquieta comigo, né? Então assim, isso acontece muito. Então assim, vamos ter paciência, tá? E com... Saiu de muda, tá cantando baixo. Calma, é normal. Saiu de muda, João. Tá cantando arrastado, a voz tá assinando. Calma, é normal. A seringe da tua ave não tá pronta. E o que de acha essa seringe, cara? A seringe é um músculo. A gente tem cordas vocais, beleza? Nós, seres humanos, os mamíferos em si, tem as cordas vocais. Todo mamífero tem corda vocal? Tem? Acho que tem. Se não tiver algum mamífero... Tá, golfinho não tem corda vocal, né? É, acho que não. Resumindo, a maioria dos mamíferos... Vamos para as nossas cordas vocais. Esquece os mamíferos. A gente tem corda vocal. As aves tem seringe. Essa seringe é como se fosse um tubo, né? Formado por anéis. É tipo, de uma forma anelar. E aí... Ele vibra e emite o som, né? Aí tem assim, claro que tem toda uma acústica. Que eu acho que eu não sou a pessoa mais indicada pra falar isso. Mas assim, aonde até... O bico da ave vai fazer diferença. A língua da ave vai fazer diferença. Tá? Então assim, ele vibra aqui, aí forma, né? Aquelas ondas sonoras. E aí a língua, a formação do bico, né? Das aves canoras. Mas beleza, não vamos viajar tanto não. É um assunto mais complexo, talvez no próximo vídeo. Ou... Um vídeo bem distante, né? Bom, mas é isso, né? Acho que deu pra todo mundo entender. Então assim, cara, calma. Ah, João, o que eu deveria ter feito durante o processo de muda? Às vezes tu estimular... Às vezes tu ajudar com uma alimentação de extrema qualidade, tu ajudar com... com um suplemento específico pra estar auxiliando na muda, com as vitaminas necessárias pra fazer aquela muda de penas, era a melhor coisa do mundo. Tu não fez... Então assim, começa com calma. Usa o cetacanto, tá? O cetacanto vai dar essa base nutricional pra tua ave começar a voltar a cantar. Ah, João, que coé é o cetacanto? Peraí, segura aí. Ó, o cetacanto é esse aqui, ó, tá? É o roxinho da ceta, beleza? Pode comprar esse roxinho aqui que esse roxinho dá resultado. Vocês vão perceber. Aqui tem... Cara, olha a quantidade de nutrientes que tem aqui. Não vai focar, né? Porque é pequeno, mas vamos lá. Esse aqui é rico tanto em minerais como vitaminas. aminoácidos, né? Então assim, vai fazer... João, vai fazer grande diferença se tua ave não fez uma muda pra cantar. Se tua ave não tá cantando ainda arrastado, não vai fazer grande diferença não. Então assim, não usa, tá? Isso não é pra aves que tão vindo pra período de descanso, é pra ave que vai cantar, tá? E por isso que o nome é cetacanto. É, tu vai tacar cetacanto numa ave que não tá pronta pra cantar, não vai adiantar em nada, entendeu? Bom, mas é isso. Valeu pessoal, tamo junto, fiquem com Deus. Se inscreve no canal, não tá? Dessa moral. Valeu.